Um palmo de ciclovia, 20 mil habitantes, nem um palmo. Nesses 10 quilômetros que estão falando, que vão plantar aqui, não se esqueçam que na Timbaúva tem muitas ciclistas. E se tem duas ciclovias hoje ligando Timbaúva ao centro, foi porque Timbaúveiros foram sequelados e vitimados naquela volta do morro. Por isso implantaram ali, porque não dava mais. Era todo mês tinha um atropelamento de ciclistas ali, que precisava ir para o centro. E hoje, infelizmente, a gente adquiriu um poder maior de compra, abandonou a bicicleta na garagem e agora está de carro e o trânsito tal que vocês estão vendo hoje.